Fala, pessoal! Aqui é quem fala o Mouco, mais um vídeo para vocês. Estamos aqui de volta no Devil Itching. Já peguei aquela munição que a gente estava precisando, fiz mais umas flashes aqui também, e acho que não sei se dá para anotar no vídeo, mas, tipo, está pegando bem mais da tela agora. Por que isso? Tinha uma opção gráfica aqui, de vídeo, e aí aqui nesses avançados aqui, que eu não sabia que tinha que desativar esse daqui. Tela panorâmica. Eu estava até achando estranho, porque quando eu joguei na TV, eu não lembro de aparecer esses negocinhos. E aí eu notei que, cara, realmente, é porque tinha que desativar essa opção. Deixa eu bater no corpo aqui. Vai que ele me dá alguma coisa. Vou queimar um porquinho. No mínimo, bacon ele deve dar. Mas, enfim, pessoal, acabei descobrindo como pegar e deixar a tela completamente inteira. Não sei como é que isso vai ficar no vídeo. Eu vou deixar nesse vídeo assim, para ver se fica legal. Se fica legal, eu vou manter para os próximos vídeos. Se não mudar porcaria nenhuma, então, também vou manter. Ou, se fica ruim, aí no caso, eu volto ao que estava antes. Para mim, eu acho que melhorou um pouquinho para jogar. Tá, aqui eu já fui antes. Eu tinha esquecido só desses fósforos aí. É porque eu vou precisar. Eu vou usar essas flechinhas aqui, normal, que elas dão um dono legal. Às vezes, matam inimigo direto. Então, já economizam a munição da pistola, que normalmente é dois ou às vezes até três tílios. Mas, caramba, velho. Mano do céu, velho. Sério, eu to meio um cagacinho. Foi um cagacinho mesmo, hein. Poxa, velho. Vamos ver o que tem aqui. Ah, com esses itens, depois eu vou montar mais minhas flechas. Eu tenho uma explosiva também que eu montei. Mas, para usar depois. Não vou usar agora isso aí. Meio quebrado ali, hein. Vamos ver. Tem uma garrafinha ali, pinga aqui. Às vezes, nesses armários dá para abrir, tem alguma coisa. Oh, fósforos. Fósforos são importantes. Deixa eu passar aqui de boa. Eu não quero a garrafa, mas eu quero aquele potinho ali. Aqui é para se esconder. Ah, tem uma coisa aqui, hein. Uma vida boa. O que tem aqui? Nota do vilarejo. Eles levaram o Norman. De repente, ele parou de gritar todas as noites. Escuto gritos. Sei que se eu não continuar escondido, serei o próximo. Tenebroso, hein, velho. Tenebroso, né. Levaram o Norman. Coitado do Norman. Não sei quem era, mas coitado. Opa! Munição. Rê de pistola. Que delícia, cara. Passa, pô! Oh, caramba, Sebastian. Achei que ia passar aí sozinho. O que está acontecendo com esse filho? O que está errado com esse filho? Boa pergunta. Deixa eu queimar isso aqui. Só porque eu quero saber o que vai ficar ali. O que vai deixar? Ah, mano, que bicho feio, velho. Eu quero ver se vai deixar algum ink aqui. Não, deixou bosta nenhuma. Só gastei fósforo na tua. Sorte é minha. Tá, ali eu já tinha matado. No final eu vou ter que entrar nessa bosta aqui. Vai dar merda, mano. Tenho com certeza. Mas beleza. Estou entrando. Já entrei arrombando a porta. Assim que eu gosto. Mó delícia. Espero que vocês gostem também. Tem umas garrafas de pinga aqui para jogar na cabeça dos malucos. Acho que ele está lá embaixo. Ele está indo lá embaixo. Tá, mas tem umas casas ali para frente, cara. Não sei se eu vou ali ainda. Porque, tipo, se der uma cutscene e eu perder as minhas ink. Então, não quero que isso aconteça. Deixa um pouquinho mais para frente. Só para ver um pouquinho ali na frente. E aí, depois eu volto aqui para a taça. Relaxo, não tem nada. Essa velha aí está meio estranha, hein? Mas o aluno está armado. Então, não vou me preocupar. Então, a porta está fechada. Tá, deixa a velha aí, então. Realmente não tem nada aqui, não. A gente vai ter que ir lá. Almeidei um pouquinho na minha estamina. Acho que no último vídeo. Não lembro. Também mudou pouca coisa, cara. Continua quase uma bosta. A estamina é um cu, cara. Sério. É muito cu, cara. Vou colocar a estamina. Esse jogo é muito cu. É uma coisa triste, velho. Bom, é ali embaixo mesmo. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver se aqui tem uma coisa. Não, aqui é para se esconder. Na hora que eu tiver a cagada, eu fico escondido aí. Cagada eu estou sempre nesses jogos de terror. Mas beleza. Olha aqui, ó. O quartinho sumi, tem errado. Não estou vendo nada, não. Não estou vendo nada. Se der o checkpoint, é bom ficar esperto. Pegar a munição. Ah, tá de boa. Mano, o bicho é invisível. É sério, o bicho é invisível. Não consigo ver. Porra, desgraçado, mano. Que toma na cara. Morreu? Se não morreu, vai morrer agora. Cacete, velho. Tem algum lugar seguro de tudo? Eu acho que isso é impossível. Não consigo sair. Não consigo sair. Deve estar indo, porra. Não. Estou com pouco material aqui para fazer. Bom, bora lá então. As paredes estão perdidas. Deve estar, coletivamente, perdendo nossas mentes. 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 Oh, meu Deus. Não. Ruvik. É você. Quem é que você é? Não. Não siga. Então eu posso carregar. Como sempre. Muito divertido isso. E... Munição de arcoopão. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude. Fotá. Doctor. Leslie. É pra coima, né? Eu acho que é para a porta, não é? Ué, tá pra ela. Tô ficando bi... Deu merda, hein? Tô ficando cachaça das ideias, hein? Eita, tudo de bosta. Tô de bosta. Passa aí, infeliz. Obrigado. Ah, munição que eu não posso carregar, mas não. Ó, caiu um cara de cu ali. Aqui dá para queimar qualquer coisa que eu precisar. Ali tem uma bomba. Tenho quase certeza disso. Tá pra ir lá, nego, véi. Engaixa aí. Vamos passar aqui de boa. Como quem não quer nada, tá ligado? Aqui tem munição. Se eu quebrar a caixa, continua tendo munição. É a vida, né? Olha, é muito triste. Tem um monte de munição que eu não posso pegar. Legal, tem uma armadilha aqui que eu posso usar. Isso eu já vi. Bom, eu vou deixar essas armadilhas aqui, porque eu acho que eu vou poder usar a meu favor em algum momento. Pra quê? Não sei bem ainda, mas eu acho que a gente vai descobrir. Deixa eu subir aqui. Por enquanto eu não vou andar pelos caminhos de armadilha, que nem ali tem uma bomba, então... Vou ignorar esses caminhos por alto. Deixa eu ver o que aconteceu perto aqui. Não tenho nem ideia. É que eu vou cair. Bom, eu acho que eu vou ter que passar por aqui, então... Não tem uma garrafa, cara. Eu não queria ter que gastar munição. É, na real, velho. Tá cheio de bala de pistola aqui, né? Então... Bem que... Foda-se, né? Vou tacar aqui mesmo, já era. Preciso ver o que tem aqui em cima. Não tem bosta nenhuma. É, na real, vim de pra nada, velho. Por que eu gastei essa bala? Sério? Não tô pra nada mesmo, filho. Gastei munição pra bosta nenhuma. Muito obrigado, isso mesmo. Continue fazendo merda. Vai ser alguma coisa embaixo dessa caixa? Opa, potizinho! Potizinho pra dar upgrade no Sebastian. Bom, enfim. Ó, tem uma escadinha ali. Não tinha visto aquela escadinha. Vamos subir ali, porque eu quero saber o que tem ali em cima. Bora dar uma olhadinha aqui. Tem aqui é bosta nenhuma. Exatamente isso. Eu vou andando, acho que com um arpão, cara. Porque... O granada não. Arpão. O instinto mais seguro, sabe, com arpão. Ali tem um bagulhinho que eu aperto. Deve ser alguma armadilha também que eu posso acionar. Aqui não tem como passar. Cara, eu sei que eu preciso... Subir ali. Então vamos ver o que isso parece. Ah! Mas eu acho que é agora que começa a merda. Tá pra ele lá, velho. É, tem aquela bomba ali. Tá. Vamos pra pistola de novo. Porque é a arma que eu sei que tem bastante munição por aqui. Caramba, velho. Eu tô tomando dano. Por quê, velho? Pô, que injustiça dos infernos. Ué, não tô sentindo que vai vir um satanás satanoso dali. Sério. Ó, eu posso criar itens. Ah... Oh, tem uma corda aqui. Aqui já me dá uma ideia, né? Porque, tipo... Ó, eu passo aqui. E eu tô seguro. Eu sei. Ou eu posso tirar isso daqui e poder montar mais coisa. Ah, caralho, velho. Porra. Olha a merda que eu fiz. Era pra apertar a space. Eu apertei pra levantar. Isso aí. Isso aí faz merda. Eu vou ter que usar uma vida. Não adianta. Bom, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tô cheio. Eu quero a explosiva, cara. A explosiva... Se der alguma merda, ela vai me salvar. Eu tenho certeza disso. Enfim, seja o que Deus quiser. Tá, fechou. E agora vai vir um monte de foda aí. Eu tenho quase certeza. É. Eu meio que quase lembrava dessa parte, entendeu? Tá. Deixa as bichas virem. É exatamente isso que eu quero. Quando eles chegarem aqui, eu vou queimar. Deixa eu pegar aqui a minha pistola. Ah, eu tinha que ter subido aquela escadinha ali, mas beleza. Beleza. Isso. Dois. Ai, filha da égua. Ah, filha da égua, mano. Ah, é. Minhas armadilhas eu acho que acabaram. Deixa eu pegar aqui o arco. Tá explosiva. Corre aqui, pega a pistola. Corre aqui. Isso. Ai, vai dar merda. Ai, caramba. Ah, por que que será que eu acho que eu sabia que ia dar merda? Ah, caramba. Pera aí, deixa eu usar vida. Ah, foi por pouco, velho. Foi por pouco. Sério, muito pouco mesmo. Queima. Ainda bem que tem bastante munição aqui. Caramba, velho. Sério, sério. Muito pouco mesmo. Muito pouco. Eu, sinceramente, achei que não ia sair vivo. Mas. Que bom que, às vezes, eu tenho sorte. Bom, pelo menos as munições eu vou repor a maioria. Aqui tem uma granada. Que bom. Ah, podia ter usado as granadas também. Não gastava tanta munição. Fazer o que? Agora eu já usei e já era, né? Só tem coisa ali pra pegar. Mas as armadilhas aqui ajudaram bastante. Até essa daqui só eu acho que ia dar mais dano, né? Foi, tipo, a armadilha mais inútil que eu usei aqui no momento. Mas, beleza, né? Aqueles gordão é complicado, velho. Ainda bem que. Deu pra matar eles. Sebastião tá cansadinho. Para de ser viadinho, Sebastião. Tá. Deixa eu ver as minhas armas um pouquinho. Tá, tranquilo. Dá pra se virar legal com o que eu tenho. Eu acho que eu já vi essa parte, cara. Não dá boa. Acho que eu vou ter que correr ali depois. Não lembro. Ah, bora. Eu tinha que correr. Ah, cara. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Ah, mano, eu tenho que apertar aquele botão. Vai, Sebastian! Sou o cara de buceta. Vai dar merda, serão. Ah, é ali. Tá, deu pra pegar uns itens no meio do caminho. Ai, caralho, velho. Porra, essa mulher me dá medo do cacete, velho. Sério, eu tenho muito, muito medo dessa mulher. O que é com você? O legal dela, velho, é isso. Vocês viram? Tô indo. Ah, velho, sério. Eu jurava que ela é meu ataca. Cara, quando a gente enfrenta ela é pior ainda que isso. Pensa que essa mulher, cara, é a pior coisa pra enfrentar nesse jogo. Eu não consegui pegar muito itens, mas fui pegando o que eu consegui ali, não. No meio da corrida. Ai, velho, não, 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 não. Obrigado. Ah, velho, serão, velho. Ah, isso foi perto. Acabou, né, velho? Acabou, né? Faz favor, não quero ficar correndo mais, não. Pô, minha vida já não tava legal, velho. Isso não vai ter que fazer eu ficar correndo. O que aconteceu assim, não, filho? Porra, essa cabeluda do cacete, cara, é desgraçada, velho. Ai, filho do céu. Ai, sai, velho. Ai, ele me matou. Era pra correr dele. Ah, eu esqueci, eu achei que, tipo, ele ia te pegar. Ia dar uma cuticena, velho, boa. Te pegar. Fica meio estranho assim, mas beleza, velho. Cabeluda desgraçada, que ele me matou. Ah, gente, gente, não quero morrer pra cabeluda, sei não. Não quero não. Enfim, é, eu já vi que não vai adiantar, então, atirar nele, velho. Então corre. Mano, tá ferrando com todas as escadas, fião. Não, não faz isso, não. Errou. Olha a doideira que é isso, mano, velho. Maluco, tá tudo bugado, tá tudo doido. Acho que eu ia ter que jogar na diagonal, graças a Deus, não. Capítulo concluído. Deu pra fazer em dois vídeos, bem tranquilo, gente. Que bom, vou até salvar aqui o jogo. Beleza, tomamos um cagacinho, pelo menos eu tomei, cara. Aquela mulher é desgraçada mesmo, sério. Me dá um medo do cacete, aquele bicho rastejando com mil patas e um cabelo no cacete. Mas enfim, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.